Amor, estou sentado aqui Pensando no que vou fazer As estrelas me fazem rir Me fazem lembrar você A lua ilumina o céu O sol que ilumina a terra Você que faz parte de mim Sempre igual belia-feira Mas tudo não é perfeito Nem sempre como a gente quer Meu coração fica sem graça Louco por você mulher Mas eu fico tão carente E no amor da gente não vai acontecer Você tá meio dividida Entre o amor da sua vida Eu vou pegar a distância do seu coração Pra ver se ele tem saudade Vem me ver O meu destino foi traçado junto igual ao seu Mas eu confesso que sei Você não serve me ver Eu vou seguir outro caminho Outra direção É impossível Mas eu vou ter que escolher Sei achar melhor poder me dar um não Eu sempre vou estar pensando em você Mas eu fico tão carente Pelo amor da gente Pelo amor da gente não vai acontecer Você tá meio dividida Entre o amor da sua vida Eu vou pegar a distância do seu coração Pra ver se ele tem saudade Vem me ver O meu destino foi traçado junto igual ao seu Mas eu confesso que sei Mas eu confesso que sei Você não sei me ver Eu vou seguir outro caminho Outra direção É impossível Mas eu vou ter que escolher Sei achar melhor poder me dar um não Eu sempre vou estar pensando em você Eu vou pegar a distância do seu coração Pra ver se ele tem saudade Pra ver se ele tem saudade Vem me ver O meu destino foi traçado junto igual ao seu Mas eu confesso que sei Você não sei me ver Eu vou seguir outro caminho Outra direção É impossível Mas eu vou ter que escolher Se acha melhor poder me dar um não Eu sempre vou estar pensando em você Ei, 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 ei